Olá, eu sou professora Graça, vou lecionar disciplina de língua portuguesa para os alunos do terceiro ano do Colégio Emmaus. Olá, terceiro ano! E aí, tudo bem com vocês? Fizeram as atividades que eu deixei na última videoaula? Vocês se lembraram de estudar as palavras escritas com X, com aqueles sons do CH, do Z, do S? Hoje nós temos aquele ditado, eu não falei para vocês? Vamos iniciar fazendo a correção primeiro? Não recebi mais cartinha, gente, assim imagem, né? Foto, assim que eu receber eu coloco aqui, tá bom? Leia um trecho do poema O Jardim dos Animais e veja que coisas malucas o poeta pensou. O Jardim dos Animais É em um jardim onde se preserva a solidão? A ema para, a tartaruga corre, a arara cala, o amanhã anoitece, a flor embrutece, a noite não amanhece. Poema louco mesmo, né? De Ronaldo Claver, o Jardim dos Animais, São Paulo, da editora FTD, 1998, a referência. Tá pedindo para circular no texto? Todos os verbos e classifique-os no quadro. Aí nós vamos ver na próxima aqui, ó. Preserva, do verbo preservar, para, parar, corre, do verbo correr, cala, do verbo calar, anoitece, do verbo anoitecer, embrutece, do verbo embrutecer e amanhece. Pediu para a gente classificar aqui, olha. Quais deles indicam a ação? Quais indicam o estado? Quais indicam o fenômeno da natureza? Vamos ver? Preserva, para, corre, cala, indicam ação. Embrutece, significa estado. E anoitece e amanhece, fenômeno da natureza. Agora pediu aqui pra gente, complete as frases com verbos. Resposta pessoal também. Eu coloquei aqui, eu não sei quais vocês colocaram, mas se deu sentido a frase, tá certinho. Marcela viaja para a Espanha. Poderia ter sido, viajou também, foi também. Aquele homem comeu muito feijão. Podia ser come muito feijão, comerá muito feijão. Todas estavam corretas. O ônibus sai às 18 horas da rodoviária. Poderia ser sairá também, tá bom? Quem colocou sairá também, certinho. Ela mora no bairro Saudade. Poderia ser ela foi, ela morava, ela morou também, né? Elas fazem muito suco de frutas. Poderia ser elas bebem muito suco de frutas. Elas consomem muito suco de frutas. Então são várias as possibilidades que a gente tem de completar as frases. A professora sempre fala sobre você. Falou, falava sobre você também poderia ser. Quem vai querer esse telefone? Quem vai comprar? Quem vai limpar? Quem vai pegar? Vários outros verbos, tá bom? Tá dando pra acompanhar a correção aí? Hora de ortografia. Aqueles dígrafos, né? Os primeiros dígrafos que a gente viu, porque depois nós vimos outros. O CH, NH, LH, RR, QU, SSGU. Dígrafo é quando duas letras emitem um único som. O som. A esse som nós chamamos de fonema. Você se lembra que eu já dei isso nas videoaulas anteriores? Como exemplos, o CH, NH, LH, RR, QU, GU, SS. Tem o SC, SC, Cedile também. E também temos dígrafos vocálicos. Olha aqui, pediu pra gente retirar lá e circular os dígrafos, ó. Isso, carro, ilha, cacho, querido, banho e aluguel. SS, RR, LH, CH, QU, NH e GU. Aqui, gente, são os exemplos de dígrafos vocálicos. Eu também já falei sobre isso com vocês. O AN, EN, IN, ON, UM, né? Com a M e com a N. Tá vendo? AN, EN, IN, ON, UM. Aqui, olha. Campo, sangue, sempre, tento, limpo, tingir, rombo, tonto, bumbo e sunga. Pediu aqui na outra atividade para completar as palavras do diagrama com dígrafos. CH ou NH. Chaveiro, completamos com CH. Banheiro, com NH. Chocalho, com CH. Orelha, LH. Galinheiro, NH. Chupeta, CH. Baralho, LH. Canhoto, NH. Canhoto é quem escreve com a mão esquerda, tá? Eu sou canhota. ervinha, ervilha, me perdoem, LH. Caminho, NH. Concha, CH. Minhoca, NH. Folha, LH. Joelho, também LH. E colchão, CH. E o último golfinho, NH. Tava tranquilo, não tava pra fazer essa atividade aqui? Agora, a gente pediu aqui, olha. Separe as palavras abaixo em sílabas. Dica, na divisão silábica, só os dígrafos RR e SS devem ficar em sílabas separadas. Fogueira. Olha lá, fogueira. Fogueira. Osso. Osso. Osso com dois S's. Um S numa sílaba, o outro na outra. Aranha. Olha o antígrafo aqui, ó. Orelhudo. Quatro sílabas, né? Policílaba. Carroça. É o caso de dois R's, ó. Aquele, Q. Telhado, LH. Brinquedinho, aqui o NH. Chaminé, CH. Passarinho. Aqui nós temos dois dígrafos, ó. O SS, que foi separado, né? E o NH, que ficou juntinho na mesma sílaba. Circule os dígrafos de cada palavra abaixo. Além de estar circulado, eu quis colocar uma seta para melhor visualização de vocês na hora da correção aí. Máquina, é o Q, tá vendo? Ninho, NH. Foguete, GU. Chuva, CH. Pássaro, SS. Quilo, Q. Corrida, RR. Asobio, SS. Assim, SS. Molhado, LH. Sonho, NH. Guerreiro, tem dois dígrafos. GU e o RR. Burro, RR. Chapéu, CH. Milharal, LH. Quis, QU. Chique, tem dois dígrafos também. O CH e o QU. Carreta, RR. Galinha, NH. Passado, SS. Tava tranquilo pra fazer? Fizeram certinho? Parabéns. Aqui pediu pra gente completar com palavras, né? Complete as frases com palavras que tenham os dígrafos. CH, NH, LH, RR, QU, SS ou GU. Resposta pessoal também. Pode ser que vocês colocaram as mesmas palavras que eu, pode ser que colocaram outras, mas se tiver o dígrafo, né? Esse encontro das duas letras representando um só som, ao qual chamamos fonema, tá certinho. Gabriel gosta muito daquele carro, o RR. Que absurdo! Essa carreta está muito cara. Ele tem uma caixa cheia de chocolates. O Ninho é vermelho e amarelo. O Ninho é da pessoa, ela quis fazer assim, né? Agora, gostaria de ir ao parque agora. O gato subiu no... O gato subiu depressa. Deveria ter sido o gato subiu no telhado. Ficaria melhor, tá? Agora, se tirasse essa preposição no aqui, ó, ficaria o gato subiu depressa. Depressa também tem dígrafo, porque pediu também o SS aqui. Mas se vocês colocaram um telhado, tá certinho, tá bom? A, vou até a colmeia. Abelha. Rosângela deixou cair suco no chão. CH. Aqui é o LH na abelha. Ele arruma as roupas. RR. A serve para guardar água na geladeira. A garrafa, né? Aqui acho que todo mundo colocou a mesma coisa. Vamos prosseguir? Marque X nas palavras em que o GU e o QU formam dígrafos. Deixa eu explicar para vocês. O dígrafo não é o encontro de duas letras emitindo somente um som. Às vezes as duas são consoantes. No caso do GU e QU é consoante e vogal. Mas, se eu falar assim, olha, quadrado, não é dígrafo, porque eu pronunciei o U do pertinho do Q. Quadrado. Esquadra. Também não é. Se eu falar guerra, eu não pronunciei o U. É foguete. Agora, com GU. Guarda. Se eu falar essa palavra, guarda, o GU não vai ser um dígrafo, porque eu pronunciei a letra U. Emitiu dois sons. Então, ela pediu para a gente, para se formarem dígrafos, a letra U no dígrafo não deve ser pronunciada. É isso que eu estou falando. Pois dígrafo são duas letras com apenas um som. Então, eu vou fazer um X nas palavras aqui, em que o GU ou o QU representam dígrafos. Foguete. Querida. Quartel, não. Porque a gente pronuncia o U. Quero. Linguiça também não, porque a gente pronuncia o U. Quilômetro, sim. Aguentar, não. Quiser e guindaste, sim. Frequência, não. Nós pronunciamos o U. Guelha, sim. Tranquilo, também não, porque nós pronunciamos o U. E agora, gente? Quem lembra... Só um minutinho, por favor. Quem se lembra que eu falei que nós íamos fazer um ditado? Se nós estivéssemos na sala, cada um ia tirar uma palavra só daqui, ó. Mas agora, nós estamos aqui, né, com as nossas videoaulas. Eu vou tirar o nome de um aluno. Nós vamos, né, simular que esse aluno está tirando a palavra aqui, tá bom? Eu tenho certeza que vocês enumeraram no caderno de vocês, de um a vinte. Você se lembra? Então, vamos começar? Eu vou falar a palavra número um. Não sou eu que vai falar, não. Deixa eu ver quem vai falar aqui a palavra número um. É Felipe. Felipe vai escolher a palavra número um. Vamos ver, Felipe, qual palavra que você escolheu aqui, ó. Deixa eu sacudir bastante aqui, ó. Felipe, deixa eu ver a palavra que você tirou. Vou repetir mais uma vez. Beleza? Então, Felipe tirou o exercício. Agora, vamos ver outro aluno. Eu não estou vendo, estou pegando. Tales. O Tales. Tales vai tirar, deixa eu ver qual a palavra. Tales. Xícara. Então, Tales tirou xícara. Agora, próximo. Nossa. Quem será? Quem será? Larissa. Larissa, qual palavra que você vai tirar? Vamos sacudir a latinha aqui, ó. Larissa vai tirar a palavra... Saxofone. Larissa tirando saxofone. Escrevam aí. Agora, vamos ver qual aluno que vai tirar aqui, ó. Peguei um papel. Quem será? Quem será que eu estou lendo aqui? Joshua. Joshua. Qual palavra que você vai tirar? xadrez. O Joshua tirou o xadrez. Escrevam aí. Agora, deixa eu ver qual aluno que vai ser. Raí. Raí. Qual palavra que você vai tirar, Raí? Vou balançar aqui, ó. Ó. Não estou vendo, hein? Raí tirou a palavra exempló. Exempló. Então, Raí tirou o exemplo. Escrevam aí. Porque vocês enumeraram o que eu pedi, não foi? Mais um aluno. Ou aluna, não sei, né? Letícia. Letícia, que palavra que você vai tirar? Vou sacudir bastante, ó. Vamos ver aqui. Letícia tirou uma palavra muito fácil. Faixa. Escrevam aí. Faixa. Vamos ver mais. Qual? Quem será agora? Quem será? Emanuele. Manu, que palavra que você vai tirar, Manu? Deixa eu ver. Será que é difícil, Emanuele? Emanuele, você tirou exausto. Emanuele tirou exausto. Está faltando muita gente. Pode escolher uma pessoa aqui? Pode escolher outra palavra? Então, eu vou escolher, ó. Escolhi, achei. O William. William, que palavra que você vai tirar aqui, William? William, você vai tirar uma palavra difícil, William? Vamos ver. Sacudir bastante aqui, ó. Deixa eu ver. William, tirou fácil, William. Você tirou caixote, ó. Caixote. Vamos ver mais um aluno ou aluna? Davi. Davi, vamos ver qual palavra que você tirou aqui, ó. Está mexendo, ó. Davi. Davi tirou muito fácil. Davi tirou xingar. Davi tirou a palavra xingar. Mais um aluno aqui, ó. Nossa, gente. Tem mais aluno ainda. Gabriel. Gabriel, você quer que eu tire uma palavra aqui dentro? Posso tirar, gente? Um, dois e tirei. Ah, Gabriel, muito fácil. Texto. Então, Gabriel tirou a palavra texto. Vamos mais um aluno ou aluna. Quem será? Quem será? Vitor Lúcio. Vitor Lúcio. Não tira palavra muito difícil, hein, Vitor Lúcio? Vamos ver aqui. É, Vitor Lúcio. Você tirou uma palavra um pouquinho difícil. Exibição. Exibição que o Vitor Lúcio tirou. Agora, vamos ver outro aluno. Posso continuar esse ditado, gente? Ou vocês estão cansados? Se estiver cansado, eu paro. Não, eu escutei aqui. Pode. Gente, essa aqui estava vazia, olha. Deixa eu mostrar. Senão, vocês vão achar que eu estou. Essa aqui estava vazia. Vitor Henrique. Vamos ver, Vitor Henrique. Pode tirar aqui, Vitor Henrique. Já está com o lápis aí na numeração, que eu não sei que número que é, porque eu não enumerei aqui. E, Vitor, é uma palavra um pouquinho difícil, mas que nós já trabalhamos aqui também. Axila. Então, Vitor Henrique tirou axila. Vamos ver outro aluno aqui. Nicolás. Nicolás. Tchananana. Vamos ver? Um, dois e... Nicolás. Nicolás, você tirou uma palavra um pouquinho difícil. Expectativa. Então, Nicolás tirou expectativa. Expectativa. Pode continuar aqui, gente? Guilherme. Guilherme. Não tira palavra difícil, hein, Guilherme? Ó. Um, dois e... Guilherme tirou uma palavra fácil. Trouxa. Então, Guilherme tirou a palavra trouxa. Chega, gente. Já chegou no vinte? Chegou, não? Tem papel aqui ainda, ó. Júlia. Júlia. Vamos balançar aqui a latinha. Um, dois e... Ê, Júlia, é uma palavra um pouquinho difícil, mas que tem também na atividade que nós já fizemos. Tóxico. Júlia tirou a palavra tóxico. Vitória. Vitória. Vamos ver qual palavra que você vai tirar, Vitória. Táxi. Vitória tirou a palavra táxi. Agora, gente, os alunos acabaram, ó. Eu falei o nome de todo mundo? Gabriel, Guilherme, Davi, Felipe. Eu falei Felipe? Acho que eu falei Felipe, né, gente? Eu deixei de falar o nome do Felipe. Não, falei Felipe, sim. Agora sou eu, gente. A professora Graças. Deixa eu ver qual que eu vou tirar. Ah, eu tirei uma palavra muito fácil. Anotem aí, ó. Abacaxi. Agora eu vou pedir outra vez. Todo mundo. Faz de conta que tá todo mundo colocando a mão aqui. Jogou pro alto e eu peguei. Vamos ver qual que eu peguei? Ih, será que vocês vão saber escrever? Eu acho que sim. Boxe. Vocês é que tiraram, hein? Boxe. Ainda tem mais. Deixa eu ver aqui, gente. Última palavra. Acabou, ó. Ah, muito fácil. Coxa. Coxa. Última palavra, coxa. Eu ditei todas as 20? Eu acredito que sim, porque eu fui contando aqui. Professora, como que nós vamos corrigir? Eu vou dar um tempinho. Vou contar até 3. Porque eu vou mostrar aqui as palavras, tá bom? Então, esse hoje, olha aqui. O tanto de papel com o nome das palavras e o nome dos alunos. Deixa eu guardar aqui o meu ditado. Qualquer dia a gente faz outro. Como que nós vamos corrigir? Já dei um tempinho aí, não já? Aqui era o lembrete que eu deixei pra vocês ontem. Na última videoaula. E? Professora, cadê? Eu não tô vendo. Tem nada aqui, né? Ditado. Não tá na ordem que foi falado, não. Porque eu fui sorteando. Então, vocês aqui vão ter que olhar aí direitinho, conferir, tá bom? Exausto. Eu não sei quem tirou. Caixote. Expectativa. Exercício. Xadrez. Saxofone. Xingar. Exemplo. Texto. Exibição. Trouxa. Tóxico. Táxi. Coxinha. Xícara. Abacaxi. Boxe. Quem tirou boxe aí foi um dos últimos, ó. Coxa. Axila. E oxigênio. Quem acertou tudo aí, gente, ó. Parabéns pra vocês. Quem não acertou, só que eu vou fazer a correção aqui. Tá bom? Eu acho que eu falei nome de todos vocês, não falei? Assistam aí. Pode mandar um recadinho. Professora. Manda um bilhete pra mim. Tira a foto e manda um bilhete pra mim. Mas eu acho que eu não esqueci de ninguém, não. Tá? Vocês gostaram de fazer esse ditado? Tira a foto do ditado. Manda pro colégio pra eu colocar aqui. Mesmo que você tenha errado, não tem problema, não. Apaga lá. Vou ver como que vocês organizaram o caderno. Tira a foto pra eu ver. Vai ser legal, não vai? Então, gente. Hoje, nossa videoaula terminou por aqui. Nós fizemos a correção. Nós fizemos esse ditado. Eu estou deixando aqui para casa. Estou deixando para casa de caderno e para casa de livro. Tá bom? Olha aqui lá no caderno de vocês. Bem bonitinho, com bastante capricho. Não é necessário copiar as perguntas. Porém, as respostas devem ser completas. Tá? Por exemplo. O que são dígrafos? Vocês colocam em para casa número 1. Dígrafos são... Consultem as videoaulas. Consultem o livro de vocês, que vocês vão encontrar a resposta. Quais são os dígrafos vocálicos? Nessa videoaula tem. Escreva uma palavra com cada dígrafo vocálico. 4. Forme uma frase com cada dígrafo pedido. Com R, R, LH, NH, SS. Com palavras que tenham esses dígrafos. 5. Separe as palavras em sílabas, classificando quanto ao número de sílabas. Aqui é quanto ao número. Galinha, carreata, florzinha, guerra, querida e foguete. 6. Separe em sílabas, classificando quanto à sílaba tônica. Já é diferente. Gambá, pontapé, ambulância, lâmpada e tórax. 7. Você observou alguma espécie de dígrafo na atividade 6? Quais? 8. Escreva uma frase com o verbo indicando cada situação. Uma com o verbo indicando ação. Outra com o verbo indicando estado. Outra com o verbo indicando fenômeno da natureza. Aqui é no caderno, tá bom? E aqui, páginas 168 até 173. Lá do livro de vocês de português. Esqueci de colocar o nome do livro aqui, ó. Mas vocês vão saber, eu tô falando, tá? Livro de português. 168 até 173. São seis atividades. Gente, eu continuo com muita saudade. Eu mando um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Até a nossa próxima videoaula. E lembre-se, juntos, no caminho certo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto